O que eu quero ver Vou caminhando Seguindo o meu destino Agindo um paninho com os amigos E minha volta continua no estilo Vamos para frente com a minha hora que está Depois desse som nós iremos para o bar Vou caminhando Seguindo o meu destino Vou caminhando Seguindo o meu destino Agitando um fogo Com o meu poturdo Quero sair Subindo aqui Com bombas caindo Em cima de mim Quero sair Subindo aqui Com bombas caindo Em cima de mim É guerra É guerra É guerra Sem parar Com o coração Com o coração A se ferrar E o governo A nos roubar É guerra 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 Quero sair, subir daqui Quero sair, subir daqui Antigoverno, são as autoridades São esses imbecis, com essa falsa idoneidade Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Vejam esses governantes, milandres e capitalistas Somos contra vocês, revoltados é a nazista Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Ignore as leis, cuspa dos vidres Vamos a lutar, contra esses filha da puta Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Vejam esses governantes, milandres e capitalistas Somos contra vocês, revoltados é a nazista Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Antigoverno, antigoverno Antigoverno, Antigoverno 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 Para magnitude 2 Eu não quero me alistar Eu não quero guerrear Eu não quero me coloque by Não vou ser cupящas Nesta almas dança militar Regime Militar P agiar as�하고 sangue ro Oczywiście EmRA Regime Militar Pode as moças de Ronyo-Rá, Jó-Rá, Jó-Rá Generais ganham honrar Em muitos das medalhas 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 E hoje são de baixo da terra Em muitos das medalhas Pode as moças de Ronyo-Rá Em muitos das medalhas Pode as moças de Ronyo-Rá, Jó-Rá, Jó-Rá Jó-Rá Eu não quero me alistar Eu não quero guerrear Não vou ser cumpre Nessa avatação militar Regime militar Pode as moças de Ronyo-Rá Regime militar Pode as moças de Ronyo-Rá, Jó-Rá, Jó-Rá Jó-Rá, Jó-Rá Monte-Rá Trefinimentos Julio Lüe Lío-Rá Hombros Em muitos das medalhas Morales de dementes, eles gravizam e matam inocentes Puxe seu nazista e seus aliados são todos eles uma família de dementes eles gravizam e matam inocentes nada justifica a guerra ninguém tem o direito de matar, ninguém Puxe seu nazista e seus aliados são todos eles uma família de dementes eles gravizam e matam inocentes nada justifica a guerra ninguém tem o direito de matar ninguém desempregado sempre humilhado pelos detetores do poder seu orgulho, ferido sua honra pisada apenas faz sua esperança morrer ele acorda cedo ele sai de casa ele acorda cedo ele sai de casa faz o que fazer ou? excluído pelos padrões humilhado pelos padrões amor lançado não pode falar e resta apenas aceitar e calar ele acorda cedo caso de comer ele sai de casa ele acorda cedo caso de comer ele sai de casa caso de fazer ele acorda cedo ele acorda cedo ele sai de comer ele sai de casa ele sai de casa faz o que fazer ou? não tem direitos apenas beber ele sai de comer ele sai de comer ele sai de casa faz o que fazer ele acorda cedo ele sai de casa faz o que fazer ele acorda cedo ele sai de comer ele sai de chuoba ele sai de comer ele sai de comer Música Regime de escravidão Escavo de estado Doce é lotado no fusão Entupido na luta diária Da classe operária Usando seu suor e solta na ação Trabalhando de interno e regime de escravidão Subindo o ódio em troca de maçã Imolindo seu ódio em troca de seu pão Sua vida não provide e ele vive E ele traça o seu destino e está atado Escavo de estado En ilmi de escravidão Escavo de estado Regime de escravidão Regime de escravidão Escavo de estado Regime de escravidão Regime de escravidão Escavo de estado Regime de escravidão Regime de escravidão Música Não acreditamos em partidos políticos, não acreditamos não Somos apartidários, não somos otários, que jogam o seu voto em vão Oh, quanta ilusão, oh, nessa morrisse eleição Oh, quanta ilusão, nessa morrisse chamada eleição Música Apartidário Música Não acreditamos em partidos políticos, não acreditamos não Somos apartidários, não somos otários, que jogam o seu voto em vão Oh, quanta ilusão, oh, nessa morrisse eleição Oh, quanta ilusão, nessa morrisse chamada eleição Música Oh, quanta ilusão, oh, nessa morrisse eleição Oh, quanta ilusão, nessa morrisse chamada eleição Música Aportidário Aportidário Forte do lor Música Aportidário Música Continua Me sinto preto, não posso nem andar Me sinto preto, estou sendo vigiado Música Policiário Policiário Dependem sem cultivar Me enfiar no cu O seu licitivo Policiário Dependem sem cultivar Me enfiar no cu O seu licitivo O seu licitivo Fiar no cu O seu licitivo Repressão policial Música Me sinto preto, não posso nem andar Me sinto preto, estou sendo vigiado Policiário Dependem sem cultivar Me enfiar no cu O seu licitivo Policiário Dependem sem cultivar Me enfiar no cu O seu licitivo O seu licitivo O seu licitivo O seu licitivo Repressão policial Música Música Desde que o movimento O pâncer aqui chegou Essa depressão já começou O seu licitivo O seu licitivo Põe as mãos em mim Mas eu não sou ladrão Tirei essa falta de mim Música Desde que o movimento O pâncer aqui chegou Essa depressão já começou Essa noite triste Põe as mãos em mim Mas eu não sou ladrão Tirei essa falta de mim Música Música Portista polícia Portista polícia Portista polícia Portista polícia Música Desde que o movimento panta aqui chegou Essa depressão já começou Essa unha polícia que eu pôr as mãos em mim Mas eu não sou ladrante nessa falta de mim Maldita polícia 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 Cerveja, bom companheira Cerveja, bom companheira Cerveja, bom companheira Ninguém pode me negar Eu quero é beber cerveja Estava aguardando a sexta-feira Para acabar com a rotina da semana inteira Estamos aguardando os camaradas E vamos tomar várias geladas Vamos tomar cerveja E beber no bar Vamo nos divertir E jogar um milhar As horas vão passando Eu não quero nem saber Já estou fora de controle Eu quero é beber, vamos tomar sementa e beber do bar Vamos nos imercer e jogar o milhar O bar já está para fechar e continuamos a gelada Sobre o jogo de milhar, jogamos mata-mata inumerada Vamos tomar cerveja e beber do bar Vamos nos divertir e jogar o milhar Eu, 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 eu Vamos tomar cerveja e beber do bar Vamos nos divertir e jogar o milhar Eu, 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 eu Cerveja! Eu, 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 eu Cerveja! Eu, 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 eu Bad pro pups, get out of this place! Bad pro, dead pups! Bad pro pups, cause you don't like your face! Bad pro, dead pups! Bad pro pups, get out of that door! Bad pro, dead pups! Bad pro pups, or a cold wall! Bad pro, dead pups! Bad, 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 they don't like punks! Bad pro, dead pups! Bad, 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 they drink like drugs! Bad pro, dead pups! Bad pro, dead pups! Bad pro, dead pups! O que é isso? O que é isso? O que é isso?